Esse menino faz muito sucesso em São Paulo, canta em várias casas de show Eu acho que ele veio da Bahia, hein? Ele é da Bahia, mas mora em São Paulo e é muito talentoso Então vem cantar pra gente Fabrício Guimarães! Seja bem-vindo! Eu acho que não, não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não, troquei tudo que eu mais amava pra te dar atenção Deixei meu cachorro de nome dourado, a vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão, minha espora, meu laço, meu velho gibão Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceito não Saudade da fazenda, moda de viola, meu pai de esporas, amigos, mateiro Saudade da minha antiga viola, meu pai de cigano que faz valido Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceito não Deixei meu cachorro de nome dourado, a vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão, minha espora, meu laço, meu velho gibão Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceito não Saudade da fazenda, moda de viola, meu pai de esporas, amigos, mateiro Saudade da minha antiga viola, que do boi cigano que faz valido Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceito não Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceito não Inconfundível Tudo bem, meu astro? Que prazer te receber no nosso programa Pela primeira vez, não é isso? Pela primeira vez, bem bacana, viu? Então faz o refrão que eu quero ver, vai lá Meninos, acompanha Refrão, vamos lá Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito, eu não aceito, não Aí, garoto Garoto, você tá tentando em São Paulo Já estou em várias casas noturnas Já estou já em várias casas aí, graças a Deus O trabalho tá tendo andamento Maravilha O telefone tá passando aí, na telinha, não é isso? Isso, rede social, né, meu Instagram é Fabrício Guimarães Oficial Youtube, Fabrício Guimarães Se inscrevam lá e ativam o sininho Maravilha Show de bola, obrigado por ter vindo e volta mais vezes Com certeza, obrigado a você pelo convite Obrigado, vamos aplaudir Fabrício Guimarães Brasil E aí, com o Megafest Agitando suas manhãs de sábado Ei, maravilha Você afrontando, eu te perdoando E aí, com o Megafest